Tamo de vai A 24k na cara é o que esconde os segredos de um olhar É no meu conversível aqui de rolé Tô as mais gata vai desfrutar Todo final de semana Naivai de láser pros bairros Mas durante a semana atrás progresso E assim que eu vou avisar Quem tá de fora até pensa Que nós anda meio fraco Mas se assustou quando viu Desfilando de portá Pois é, julgou o livro pela capa E quebrou a cara Tava de férias, voltei Vi que agora o Chico a te estrala Então deixa nós passar Isso sem querer pá Mas quem era sem futuro Hoje fez é por vir calar Por nós não tem sufoco Porque tem dinheiro pros loucos A firma tá forte de novo Só que 10 vezes mais pesado É escuro O nylon tem sufoco Porque tem dinheiro pros loucos A firma tá forte de novo DJ Gorô e Daniel LH segura o retorno A 24K na cara é o que esconde os segredos de um olhar É no meu conversível kit de roleta Só as mais gata vai desfrutar Todo final de semana Nós vai de láser pros bairro Mas durante a semana atrás progresso E assim que eu vou avisar Quem tá de fora até pensa Que nós anda meio fraco Mas se assustou quando viu Desfilando de portá Pois é, julgou o livro pela capa E quebrou a cara Tava de férias, voltei Vi que agora o Chico a te estrala Então deixa nós passar Isso sem querer pá Mas quem era sem futuro Hoje fez é povo calar Por nós não tem sufoco Porque tem dinheiro pros loucos A firma tá forte de novo Só que 10 vezes mais pesado É escuro Por nós não tem sufoco Porque tem dinheiro pros loucos A firma tá forte de novo E tem coruza que ela já tá te curando O retorno A firma tá forte de novo